Salve, salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo ao canal Trap Games DBZ e meus mano, meus cria! No vídeozão de hoje, papai, vou trazendo mais um projetinho que acabou de sair do forno. Bravo, Demar! É isso mesmo! Depois de longos meses, o meu mano Master Crack lançou a primeira beta, a V1 do primeiro projetinho dele, papai! E o mais interessante é que, cara, é uma V1 e o moleque já deixou a ISO bem completinha, recheada de personagens, muito, muito mesmo! Mas antes de qualquer coisa, se porventura é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo! Deus abençoa! Aproveita! Se gostar do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você acompanhar todos os próximos vídeos! E você que já é um saiadinho aqui de casa, seja muito bem-vindo de volta, papai! Bem-vindo a este canal, muchacho! Deixa o likezão, Deus abençoa também e tamo junto! E é claro, né, parceiro? Quero mandar um salvezão todo especial para os membros deste canal! Irlane Almeida, TheBlackZX, o MRNarutin e o Caio Vito! Obrigado de coração! E quero mandar um salvezão para as pessoas que pediram salve no próximo vídeo! Goku Ultra Blue, Luan Gamer, Player Ferreira, Daniel de Lima, Enzin ZX, Vitor Gameplay, Rafael Goku, Son Goku ZX, Extinto Superior, Mateus Vinícius! E o nome desse projeto é Dragon Ball All Sagas! Mano, esse projeto tá naquele pix, naquele pix! Gostosinho no azeite! Ela é Multitex! Para quem não sabe o que é ISO Multitex, é aquela ISO, papai! Que tem variedades de textura! Ou seja, Tex BT3, BT2, Tex TTT Original, tá ligado? Como o nome do projeto já diz, meu parceiro! Tem personagem de todas as sagas de Dragon Ball! Inclusive, tem algumas anomalias de cria! Tem personagens também de fã mangá! E o menu de seleção de personagens tá brabo demais, cara! Contendo rendes em uma qualidade increíble! Esse projeto foi feito para o gosto de várias pessoas, mano! Que curte personagens canon, que curte anomalia e por aí vai, parceiro! E é apenas a V1, cara! E o moleque já preencheu todas as cacilhas, todos os colos da ISO! Não deixou espaço pra nada, mano! Todas as cacilhas estão bem organizadas! Pra haver um balanceamento, foi necessário o moleque colocar nove barras! Vou tá fazendo agora algumas pelerras pra nós conferir como tá a ISO, papai! Se liga aí e bora pra gameplay, seus saiyajins! Cara, na primeira pelerra, eu quero testar o modelo diferenciado do Gohan Beast, que tá aqui nesta ISO, neste projetinho, já é! E ele tá com uma Tex BT-3 remakeada muito braba, cara! Tá lindão, lindo mesmo! Deixa eu só procurar, alô! Deixa eu só procurar, alô! Que aqui o moleque, ele... Ele mesmo que organizou as cacilhas! E ele colocou o Gohan do Super Hero aqui pra baixo! Eu vou escolher ele logo na forma Beast, beleza? E aí... Pode vir aleatoriamente! Aleatoriamente mesmo! Zyko! Que batalha épica! Tirar sementinha, né? 60 segundos a batalha, parece ser rápido! E tem muito mapa legal, velho! Vou colocar este Torneio do Poder... Na metade do Torneio do Poder, na verdade, né? Esse mapa, cara, é um dos meus preferidos do Torneio do Poder, velho! Porque ele é o que tem menos bug! E olha só o modelozão do Gohan Beast! E o Zyko tá com Tex original! E o Gohan com Tex BT-3... Que sofreu um remake que tá lindona! Cara, tá muito brabo, velho, esse Gohan Beast! Olha! Muito bom de combar, mano! Suable! Suable! Levanta, Zyko! Levanta que o Gohan ainda não parou de fazer os seus combos! Bora ver que move set ele colocou aqui no ataque de Rush! Segura! Erramos! O Zyko é muito rápido! E ele já fez foi o quê? Foi o seu full power! Calma, Zyko! Você está diante do Gohan Beast! Respeite a lenda! Ele é a besta feroz! Vai lá, Gohan! O Zyko fez full power! Foi tão potente o full power dele, mano! Que caiu até o meu FPS! E eu sofri um ataque de Rush do Zyko, meu parceiro! Olha que move set lindo! Caraca, mano! O moleque se esforçou até para colocar uns move set maneiro! Olha isso, velho! Que ataque lindo! Na peleira que eu vim testar o Gohan Beast! Estou sendo massacrado com o Zyko! Pela dificuldade aumentada! Vamos lá! Vamos testar o move set do Gohan! Segura no X! Errou o X! Ah, tu foge, é? Ah, velho! O cara foge, moleque! O cara foge! Cinco segundos! Não vai dar tempo! Ah, velho! Desisto! Não deu para fazer o move set do Gohan Beast! Mas vencemos a peleira! Olha que lindão, velho! Gohan Beast! Nessa segunda peleira, quero testar, mano, o Goku Black! Porque eu percebi que ele fez um Goku Black all forms! Tá ligado? Tanto com formas Kanon, como não Kanon! E eu quero testar, mano! Eu vou colocar aqui um Frieza Black! Eita, que batalha! Goku Black versus Frieza Black! Já pensou uma batalha dessa? Não ia ser brabo? Vou colocar esse mapa aqui porque eu acho o filé também! Gohanzinho aí, só de boa! Vamos ver essas formas que o moleque adicionou aqui no Goku Black! E olha que modelo brabo do Goku Black! E o Frieza tá com Tex BT-3! E o Goku Black com Tex TT-T original! Como eu falei, mano! Essa Isa é multi-tex, tá ligado? Isso é brabo, maneiro! Nas antigos, o moleque gostava de fazer essa parada também! Seguro o ataque de rush do Goku Black, Frieza Black! Olha que move set lindo! Eu conheço, mas se encaixou bem no Goku Black! Se transforme! E é o Super Saiyajin 1 do mangá! Tá muito brabo! Se transforma, mas... Vamos ver! Goku Black God! O moleque é louco! E olha o move set! O ataque de rush muito lindo no Goku Black! Super Saiyajin God! Caraca, mano! Brabo demais! Se transforma! Agora chegamos na fase, Rosé! Prepare-se, Frieza Black! Você não é páreo para o Goku Black Super Saiyajin Rosé! Você quer vir contra o Z com o pai? Você não é páreo! Goku Black é a lenda das lendas! Olha essa aura de ki! Muito linda! Bora ver o ataque de rush! Brabão! Top demais! Ainda se transforma! Ele ainda se transforma! Goku Black Instinto Superior! E... Tomamos um ataque de rush do Frieza Black! Esse modelo do Frieza Black é bonitão! Porque ele tá... Ele tá... Bombado! Os caras colocaram mais um músculo nele! E não carrega o ki! Mano, esse Goku Black tá muito lindo! Ele tá em Tex BT-3! Vai acabar a pele... Ai... Conseguimos acertar o ataque final ainda, meu parceiro! Eita! Apelação! Olha isso! Que isso, mano! Que Goku Black roubadaço! Fim do tempo! Goku Black Super Saiyajin Instinto Superior! Deus com a auréola lá atrás! É muito brabo! Próxima peleira! Cara, tem tanto, tanto personagem aqui que você não sabe nem com quem jogar, meu parceiro! É aos sagas! Eu vou com o Goku AF, beleza? Pra nós ver como que tá o modelo dele aqui, porque tem muita gente que quer fazer textura BT-3 de um Goku AF, mano! Mas... São raros os modelos filé 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 filé! Colocar esse Hit aqui... Quero ver, mano! Como que tá? Olha! Tem o Planeta Prisão! Me amarro no mapa do Planeta Prisão, hein? Coloquei o do céu! Será que tá com text-BT-3? Text-BT-3 no Goku AF! E o Hit com text-BT-3 original! Vai lá, Goku AF! Caraca! Ele tá muito bom de combar! Tá leve! Tá light! Tá light! Tá light! Tá leves do Birulex, do Birulix! Toma Hit! Segura, meu parceiro! Se transforme em Goku AF! Super Saiyajin! Super Saiyajin 3! Essa roupa é muito linda, né, mano? Super Saiyajin 4! Uou! Super Saiyajin 5 com text-BT-3, moleque! O cara fez uma text-BT-3 no Goku Super Saiyajin 5, velho! Massa demais! Show de bola! Gostei! E tá com uma paleta de cores muito bonita, cara! Olha esse X, meu amigo! Que X roubado! A gente pensa até que é um ataque de Walsh, mas não! Foi o X! Somente o X! Receba! Uma Genkidama modificada aqui no Super Saiyajin 5, daquele jeitão! Full Power! Quero ver o ataque de Walsh dele! Vamos ver! Segura, Hit! Caraca, olha que coisa linda, meu mano! Olha esse gráfico como tá brabo! Sem falar na textura, né? E ainda se transforma mais! Super Saiyajin 6! Ainda vai mais? Ainda vai mais! Vamos ver! Eita! Que agora começou aquelas transformações muito louca! E tá tudo com o Drex-BT-3! Que na configuração, no máximo, fica diferente! Essas transformações aqui, dependendo de alguns modelos, só fica boa na renderização sem buff! Fim do tempo! Levamos a melhor! Cara, tá muito braba, mano, a ISO, tá? Recomendo demais! E vale muito a pena, mano! Entrar aí, você guardar na sua coleção! Beleza? É claro, se você for um colecionador de ISOs de TTT como eu, vale muito a pena, velho! Baixem e desfrutem de lá isso! Até o próximo vídeo! Falou, seus Saiyajins! Tchau! 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 Tchau!